O momento da CIP no programa Piracicaba agora. Empresário, faça já a adesão da sua empresa às campanhas promocionais da CIP e ofereça diferenciais de compra para seus clientes nas principais datas comemorativas do ano. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Lique da Pira, Dia das Crianças e Natal. Em comemoração aos 250 anos de Piracicaba, a CIP vai sortear 250 prêmios. Moto e carro zero quilômetro, geladeira, tablets, festas em buffet infantil e muito mais. A CIP vai sortear também mais de 170 vales compra aos consumidores, totalizando cerca de 57 mil reais em vales compra. Todas as promoções são certificadas pela Caixa Econômica Federal. Empresário, não fique fora dessa. Informe-se pelo telefone 3417 1766. A CIP, nossa união, é nossa força. E eu estou recebendo aqui hoje Luiz Carlos Furtuoso, está conosco aqui. Luiz, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, vice-presidente da CIP conosco aqui. E hoje trazendo um tema importante para discutir junto aí do espectador, né? Uma subimportância. Queria que você explicasse um pouco para nós, Luiz, para a gente entender um pouquinho, né? O que seria o SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito, né? E como que isso está em Piracicaba? Como é que nós, consumidores, como é que está sendo tratado isso? Primeiro ele explica para nós o que é essa segurança para o comerciante, para o lojista. Luiz, você precisa ter mais de 50 anos em Piracicaba. Então tem uma história longa, né? E sempre foi uma das ferramentas importantes que a CIP disponibilizava para o comerciante. Mas com o passar do tempo, essas coisas, o mundo vai modernizando, vai mudando. E é uma coisa interessante, o SCPC hoje é uma ferramenta importante para o empresário, aquele que vai liberar o crédito, como também é importante para o consumidor. Por quê? Quando o consumidor vem em um estabelecimento, ou em uma imobiliária, ou qualquer negócio que ele for fazer, é onde as pessoas não conhecem. Então, se nada consta no SCPC, abre portas, facilita o crédito, é uma valista das pessoas. Então, hoje o SCPC é uma ferramenta extremamente importante também para o consumidor. Sem dúvida nenhuma. Então, deixa de ser aquele fator só de negativação. Mas sim, hoje é uma ferramenta de crédito e um aval para o consumidor, porque as cidades cresceram, nem todas as pessoas se conhecem. Então é uma ferramenta extremamente importante o SPC. Vou falar um pouquinho disso, deixa de chamar a atenção. Houve uma época, pelo SCC, que as pessoas se conheciam, não é? Não é aquele ali que tem a caneta. Eu sabia quem era. Tinha uma época assim, não é? Mas não tem um livrinho lá, escreve um livrinho para ele pagar no final do mês. São bons tempos. Nossa empresa teve um período em que também trabalhava assim, tinha uma ficha, e ali era anotada as compras, os pagamentos. E tranquila, mudou. Essa relação mudou e tem um detalhe importante. Essa modernidade também facilita, porque muitas pessoas que moram de cidade, cidade ficou grande, a pessoa vem de outra região para cá morar, ter atividade, e aí ele precisa... Ninguém o conhece. Então, o SPC é uma forma, o nada consta, abre muitas portas para o consumidor. Para o consumidor. Maria. Olha, a gente está aqui, Luiz, também com o site lá da CIP aberto, que é mais uma ferramenta também, da CIP, Associação Comercial e Industrial. O site que ele está bem explicativo, tem várias opções aqui, para o comerciante que tem interesse em estar se associando, Luiz Carlos, e também fazer alguma pergunta, alguma pesquisa, através do site e também das redes sociais. A gente também percebe aqui, Luiz Carlos, que vocês têm vários cursos, várias capacitações direcionadas também para o empresário. Olha, essa capacitação não é só para os empresários, ela é fundamentalmente para as empresas. As empresas têm, normalmente, funcionários, um grupo de funcionários, ela precisa qualificar. Essa qualificação que ela oferece aos funcionários e aos empresários, ela consegue com isso, com que as empresas tenham condições de estar mais estruturada, mais organizada e modernizando. Então, isso serve para todos os componentes da empresa. Então, todo grupo que trabalha dentro da empresa deve utilizar e deve participar dos treinamentos da CIP, como também os convênios que a CIP oferece com escolas, tanto primário, de início, toda a faixa etária de estudante. Nós temos, até nível de pós-graduação, nós temos toda a disponibilidade de oferecer descontos com várias escolas que têm, inclusive universidades, que têm uma parceria com a CIP de desconto. Esses descontos são bastante atrativos e eles valem para o empresário e para a família também dos funcionários das empresas. E que é a que mais usa, sem dúvida, é a que mais usa. Então, nós temos casos na nossa empresa e tantas outras empresas que os funcionários têm o filho em escola e gostam desse desconto, desse benefício. Luiz, vamos voltar novamente a falar a questão aí do crédito, na consulta. A gente falou aqui na época da cadeneta, que ela anotava. Hoje, a Piracicaba recebe muitas pessoas de fora que vêm aqui comprar, andar pelo comércio e consumir no comércio do nosso comércio. Então, é uma segurança realmente para o lojista, ao fazer a consulta, mas é uma maneira de crédito também, de credibilidade ao consumidor. E quando acontecer alguma coisa, Luiz, só para a gente informar o público também, ah, um tempo atrás eu tive um problema e aí eu fiquei com um problema lá e eu preciso resolver. Como é que a pessoa faz para resolver? Olha, a CIP, ela é um facilitador disso. Então, muitas pessoas vão até a CIP, saber se ele tem alguma pendência ou não, ele vai até lá, certifique que tem. E hoje, nós já temos uma estrutura de agilizar esse processo, entrar em contato com as empresas para facilitar esse trabalho. Inclusive, nós temos um departamento hoje, que é uma parceria que nós temos, que faz essa negociação junto com a empresa e facilita essa composição desse entendimento entre o consumidor e a empresa credora, para facilitar essa negociação e facilitar para que ele possa parcelar, negociar e conseguir restabelecer o crédito dele. Nós temos uma estrutura, um departamento que cuida dessas aproximações, dessas cobranças para... Qual o objetivo? O objetivo é que a pessoa possa estabelecer o crédito, fazer negócios, fazer compras e com isso, com isso, ele vai escolher a melhor oportunidade, a melhor alternativa para a próxima compra dele. Então, ele tem a facilidade de poder estabelecimento, negociar preço, escolher o melhor plano de pagamento, o melhor preço. Então, é muito importante que a pessoa esteja com a situação regularizada, para que ele possa fazer o melhor negócio, que o melhor interesse, com o melhor preço, com o melhor plano de pagamento, enfim, fazer aquilo que é melhor para ele, como consumidor. Como consumidor. Gente, nós estamos conversando aqui com o Luiz, ele é o vice-presidente da CIP aqui de Piracicaba. Para você que está assistindo de fora, para vocês terem uma ideia, assim, né, e também para o público de Piracicaba, a CIP, a nossa associação aqui, aqui da cidade de Piracicaba, ela está servindo de molde, né, as pessoas estão vindo de fora, de outras cidades, até de outro estado, vindo da Piracicaba para compreender a gestão da CIP. Então, você que é empresário, você que nos assiste, é empresário, de repente você está aí, né, dando seus passos, todos caminhando na luta, no dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, está gerando emprego, né, está assumindo aí para si o PIB da cidade de Piracicaba, a gente sabe que é isso também, você tem que se filiar a CIP, que a CIP é um braço direito ao empresário da nossa cidade. Então, tem outras instituições vindo da cidade de Piracicaba para compreender o modelo de gestão, que está dando um resultado muito positivo ao nosso comércio. Então, você que está iniciando, está começando, vá conversar com a equipe da CIP, receba a equipe aí no seu comércio para entender quais são os planos da CIP, o que a CIP tem de benefício, não é só para você, não é só para a sua empresa, para a sua família. Ele destacou, ele destacou e é uma verdade, né, quem mais aproveita os benefícios da CIP são os familiares, né, e tem várias áreas, várias áreas que a CIP planejou justamente para dar um pouco mais de aconchego e tranquilidade para o empresário. Porque a vida de empresário não é fácil, né, Luiz? Você está com a cabeça no comércio, no comércio, a família está ali junto, então a CIP também pensou nisso, né? A atividade empresarial, ela é uma atividade que exige bastante, né, da pessoa que está fazendo gestão na empresa e tanto comércio, indústria, serviço. É uma vida que cobra bastante, exige bastante, é um pouco diferente daquilo que aparece no cinema. Que aparece no cinema, né? O cinema é diferente, a realidade é outra, né? O cinema tem o lado poético, né, que não é bem, né? Não é bem assim, não. Acho que tem que ter envolvimento e se você não estiver acompanhando, se atualizando, atualizando, hoje a exigência de atualização é muito grande e você tem que ter acompanhamento a toda essa novidade que está lançando e a CIP, ela facilita bastante porque ela traz para o empresário já um produto já estudado, avaliado, testado e isso facilita bastante os cursos que nós temos lá, são os cursos de importância bastante grande no dia a dia das empresas. Quando a gente fala empresa, é no quadro de funcionários, do dirigente da empresa, é o tudo, a empresa é o tudo. A empresa não consegue, ela tem que ter uma harmonia, ela tem que ter um envolvimento de todos. O conjunto tem que estar envolvido, né? Todos estão envolvidos, senão você não consegue, não é bom para ninguém e não funciona. Então tem que ter, é por isso que a gente trabalha muito em cima da formação da mão de obra para que se ela tiver uma equipe de vanguarda, a empresa será de vanguarda. Não adianta só os equipamentos, se estiver ali e ninguém usar, não vai ter resultado nenhum. Exatamente. Então essa parte do SPC está bem moderna, bem avançada e também essa parte de negociação de cobrança que nós lançamos recentemente, fez esse ano, isso ajuda bastante e com certeza tem facilitado bastante a vida do empresário e do consumidor. Porque essa negociação, tendo alguém intermediando, ela fica mais fácil. Fica mais fácil. Também a pessoa fica, muitas vezes, ela fica meio constrangida de ir lá na empresa, fala então, tendo alguém fazendo isso, sem dúvida, me facilita. Muito mais tranquilo, né? Sem dúvida nenhuma. Pois não, Maria, diga. Luiz Carlos, ainda falando dessa questão da modernização, da atualização, vamos falar então um pouquinho do Blue Box, que é uma plataforma web que a CIP acabou de ser, de lançar aí e isso vai ajudar muito, né? Porque é uma plataforma web que faz uma análise de mercado muito interessante e atualíssima, né? Pessoal que está no celular, na internet, tem mais essa possibilidade, mais essa ferramenta. Olha, nós participamos do lançamento e estamos até incentivando o uso, nós mesmo como empresários também, porque é uma ferramenta extremamente importante. Você facilita muito a vida da empresa para ela buscar os clientes possíveis, a área onde ele quer atuar, se é dentro da cidade e que bairro que ele quer atuar, conhecer muito mais as informações com relação ao seu público-alvo, se é a nível da cidade como um todo e conforme o público que lhe interessa, a qualificação, renda e todas essas informações do consumidor, do público-alvo, se ele trabalha com outras empresas, pessoa jurídica, ele também tenha essa facilidade de localizar aonde está os seus clientes, seus consumidores. E mais, isso não é só a nível de Piracicaba, isso é a nível de Brasil. Olha só. É a nível de Brasil. Então, se a pessoa quiser conhecer aonde está os seus consumidores, dos seus produtos, então, a indústria, o comércio, o prestador de serviços, ele quer saber aonde está o público dele. Dentro da cidade de Piracicaba ou em qualquer cidade do território nacional, essa informação é uma ferramenta que vai ajudar muitos empresários de Piracicaba. E um detalhe, é a primeira associação comercial do Brasil que está lançando esse produto. Esse produto, evidentemente, vai ser oferecido para todas as associações comerciais do Brasil. Mas, a primeira a lançar essa ferramenta é a Associação Comercial do Instituto de Piracicaba, a CIP, na vanguarda, e eu vejo isso como uma possibilidade muito grande por parte das empresas de alavancar seus negócios, principalmente no momento de crise desse, vai facilitar muito. Então, muitas vezes tem um trabalho intenso para conseguir abrir mercado e você vai ter uma ferramenta que vai, num espaço muito curto de tempo, colocar você em contato com os seus clientes. E novos clientes. E novos clientes. Novos clientes. Eu acho que é muito importante. Novos clientes. Você, a ganhar é, você seguir em frente e entender que a sua empresa, o seu comércio, ele pode ter mais clientes através dessa plataforma, que não é uma plataforma só de consulta. Foi muito bem colocado pelo Luiz aqui. Não é uma plataforma de consulta, meramente. É uma plataforma de planejamento. Essa plataforma, ela tem que entrar quando você está no planejamento do seu público que você vai atingir. Planejamento estratégico da empresa. Estratégico. Que público-alvo que eu desejo atingir. Quero conhecer um pouco mais aonde ele está, se é a pessoa física, onde ele está residindo, se é a pessoa jurídica, onde está estabelecido. E a gente, participando já desde histórico disso, a gente, eu coloco, eu particularmente coloco, que é uma ferramenta extremamente importante e de vanguarda para a evolução dos negócios das empresas. Agora, o empresário que ainda não faz parte da CIP, o empresário que, de repente, olha, um aplicativo como esse, uma ferramenta como esse vai servir, eu quero vender meu produto, por exemplo, em Manaus. De repente, eu tenho um público em Manaus que eu posso vender meu produto em Manaus. É dessa maneira que funciona essa plataforma. Vale a pena ele ir até a CIP e entrar em contato com a equipe para entender melhor sobre isso? A gente recomenda que as pessoas interessadas devem conhecer. Acho que todo empresário deve conhecer, sendo associado da CIP ou não, deve conhecer essa ferramenta, que essa ferramenta é um diferencial daqui para frente dos negócios. Olha, a gente está ao vivo aqui, então tem participação também. É o WhatsApp, é isso, Maria? É o WhatsApp. Vamos lá, diga lá. Na verdade, é nesse sentido, viu, Luiz? A dona Sônia, ela está acompanhando a gente, ela dá a boa noite aqui. Neto, assisto você. Queria perguntar se para quem não tem muita intimidade com a internet, computador como eu, ela coloca entre parênteses. A CIP pode dar uma orientação? Ela já agradece aqui. A dona Sônia da Vila Rezende. Boa noite, Sônia. Obrigada pela participação, viu? Ela fala-se assim com relação ao aplicativo. É tranquila, viu? É muito fácil, mas nós damos o treinamento. Sem dúvida nenhuma, nós damos o treinamento. Ele não é tão complexo assim e tem o treinamento. Então, você conhecendo e você vai fazendo adesão a esse plano, a CIP dá todo o treinamento para que você possa fazer o uso. É simples. É simples, é tranquilo, né? É bem tranquilo, é bem tranquilo. Não precisa ser tão especialista, especialista para fazer uso, não. É bem tranquilo. Legal. Olha, vamos destacar aqui também, né? O CIP vem sempre destaca a questão aí de toda a divulgação que a CIP faz ao longo do ano, né? De todas as datas, as datas especiais para o nosso comércio. A CIP também tem um plano excelente de mídia, nos jornais, nas rádios, para divulgar todas as ações das datas especiais. Isso vale a pena também para você, empresário que quer ter o seu nome aí, quer ter o projeto divulgado da sua empresa. Entre em contato com a CIP também, que a CIP faz aí, e faz mesmo, e entra com os dois pés na divulgação de prêmios, participação da população. E, olha, é tão forte que a população cobra, viu? Ah, está participando? Tem a promoção aqui dos prêmios? Onde que eu preencho? Como é que eu faço para participar? Isso é reconhecimento da população, do consumidor, justamente, da campanha que a CIP faz durante todo o ano. Olha, e aqui já na primeira página, aqui na capa do Facebook da CIP, já vai acontecer na quarta-feira, dia 29, o número 89, eu não sei como fala esse número, viu? Mas é 89, encontro... 89, encontro... 89, encontro... 89, encontro da mulher empresária, todas as mulheres que somos. Vai ser na quarta-feira, das 7h15, às 11h da manhã, as inscrições você pode fazer pelo 3417, 1766, no ramal 717, ou ainda pelo e-mail cm.com.br, é com a psicóloga e coach Fernanda Aok. Legal, está aí, olha. Olha, é muito interessante, as mulheres necessariamente, não precisa ser empresárias, mas participando das empresas, é muito interessante os temas e a forma com que é discutido os temas nos encontros da mulher empresária. Por conta de ser um debate, uma conversa entre as mulheres, evidentemente que o homem também pode participar, mas o número maior de mulheres é essa discussão do dia-a-dia, as dificuldades de fazer... A jornada. A jornada, de fazer uma administração, uma gestão da vida pessoal, da vida profissional, das atividades. Então, os temas são muito acima disso e é uma ajuda muito interessante que contribui para a mulher moderna, a mulher do dia de hoje que tem multifunções e que na realidade não é tão simples assim. É complicado, exige muito do ser humano, da mulher e aí faz esse trabalho voltado para isso, com essa visão e eu acompanho de perto essa ação do CME e é bastante interessante que as pessoas que possam participar atendam esse convite, porque realmente contribui muito para a vida mulher moderna. Perfeito. Coloca para nós o telefone da CIP, você que quer mais informações, você que quer receber a equipe da CIP aí no seu comércio, quer visitar o espaço físico da CIP e conhecer melhor, pode ligar lá 3417-1766, 3417-1766, a CIP de Piracicaba. Olha, pode se estender também para outros municípios, se você quer dar um pulo aqui para conhecer realmente a gestão da CIP, conhecer tudo o que é oferecido aqui para os empresários da nossa cidade, venha conhecer também, viu? Pode dar uma passadinha no espaço físico, dá uma ligada, tira essa informação, você merece. A sua fonte de renda, a sua geração de emprego, que a sua empresa merece ter assistência da CIP, tá bom? Entre em contato, telefone 3417-1766. Luiz, muito obrigado pela sua participação novamente aqui. Muito obrigado a você. Muito obrigado. A CIP hoje passou, esse mês, esse ano, iniciamos o ano aí, ultrapassamos o número de 5 mil associados. Poxa vida, gente, olha só. É uma das associações, fora da cidade de São Paulo, é a segunda, a terceira, com o maior número de associados. Poxa vida. A nível do estado de São Paulo, que é o estado que tem o maior número de empresas, de negócios. Então, a nível de... Aqui o nosso tema de associado, tem muitos capitais brasileiros que não tem o mesmo número de associados. O mesmo número de nossos associados. Isso é o resultado, né? Sim, é um trabalho, é um trabalho da equipe interna, diretoria, conselho, então, todo um trabalho em conjunto. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Em breve, receberemos novamente o Luiz aqui, trazendo mais novidades, as campanhas e trazendo mais informação para o empresário e para o consumidor. Vocês somos de número. Obrigado, Luiz. Obrigado. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.